E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo tá sensacional, hoje nós vamos de novo aqui com o nosso Tubarão Robô Quero deixar no nível máximo, mas antes da gente começar aqui a brincadeira Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like aí galera Mais cedo, às 17h15 eu postei Tubarão Evolution Uma mitagem louca com o Sr. Bocarra, se você não assistiu, corre lá pra assistir depois desse vídeo aqui E às 21h15 vai sair outro jogo, outro vídeo topzera aqui de Tubarão galera Fica ligeiro aí, se o YouTube não notificar vocês, corre lá rapaziada, pode correr porque vai ter vídeo galera Já conseguiu uma geminha aqui, beleza, tá maneiro, cara, toma um bonito aqui na fita hein galera Toma um bonito aqui na fita dessa aqui ó, já quebra, quebra essa gaiola aqui, quebra essa gaiola aqui Ah, tá atrapalhando a gente, beleza, show de bola, pega aí ó, beleza, vamos descendo aqui, tá maneiro É, moleque, ele pega a parada toda aqui né, ele é um monstro mano Esse é um maior baleião, como a gente destrói o baleião Beleza, show, show de bola, beleza, vamos embora galera, vamos embora Eu só acho ele um pouco pesado né, mas é do jogo né cara, é do jogo, não tem como um monstro desse aqui não ser pesado né Olha isso aqui cara, a quantidade de recursos que a gente já pegou aqui na febre de ouro aqui Isso aqui que é bom demais mano, isso aqui que é bom demais Tá maneiro, conseguimos um recurso legal aqui, show, sobe, vamos embora, vamos embora A gente vai subir aqui ó, nessa parada aqui, e vamos passar pro outro lado, vamos passar pro outro lado aqui ó Já destrói ali, destruímos, já febre de ouro de novo malandro Pegamos aqui a letra aqui galera, eu tenho que focar nas letras né cara, eu tenho que focar nas letras aqui, eu não foco Mas tá maneiro, vambora, tem que destruir essas bombas aí, o trevo, eu não tô com ele É, eu não tô com, ah não tô com, ah tô, tô com ele sim ó Ah, esse aqui eu não tava com ele malandro, destrói aí ó, destrói o barquinho Ah, moleque Show Pega aí tudo aí, beleza, beleza Tá bonita a parada aqui ó, febre de ouro Vambora, vamos pegar tudo aqui na febre de ouro aqui ó, vários tubarões aqui ó, show Show de bola, caraca malandro, ele é muito carne de pescoço mano Ele é muito carne de pescoço Se meter febre de ouro aqui não dá não malandro, não dá não, outra febre de ouro aqui ó Beleza, desce aqui ó, vambora Passa aqui tuba, passa aqui ó, entramos nesse setor aqui, esse setor aqui é muita coisa Cara, é muita coisa mesmo Beleza, show de bola, vambora, vamos voltar aqui Vamos atravessar pro outro lado Aqui costuma ter uns tubarões bolados Ah, não falei que tinha um megalodão ali? Isso aí garoto, isso aí Ah, a empresa tinha que colocar outros tubarões aqui no mar também né galera Tinha que botar, sei lá mano Pega aí ó, pegamos uma joiazinha boa Uma joia é sempre bom né galera, uma boa joia Opa, outra joia Aí sim moleque, aí sim, febre de ouro de novo Cara, a gente fica agarrado nessas correntes aqui Quebra né, quebra firma cara Fica agarrado nessas correntes aqui Vambora, vamos subir aqui então Vamos subir aqui que o nosso tubarão é voador malandro Já já a gente, ah não, vou te pegar não Já já a gente consegue a mega febre hein galera A gente consegue a mega febre Então a gente tem que ficar ligeiro aqui na mega febre, beleza? Vamos lá, vamos por aqui ó Beleza, explode ele Ah moleque, aí sim, aí sim Passando a moto aqui gritando malandro Ah moleque Pega aí ó Ih olha lá meu safado, é safado Vambora, quebra tudo aí Quebra tudo aí Porque a gente é mal malandro O bichinho aqui, outra geminha aqui Rapaziada É gema que não acaba mais É muita gema mesmo Caraca Ah moleque Você vira o que eu fiz com a baleia malandro Serviram isso? Que isso, show de bola hein Tomara que não venha a mega febre aqui hein cara Aqui não Aqui não pode vir a mega febre não Caraca malandro Jesus Ele tá o cão chupando manga malandro Ele tá o cão chupando manga aqui ó Beleza, tá maneiro Pega aí ó Vambora Desce aqui Beleza Show de bola Rapaziada Caraca isso aqui não Mas isso aqui mata gente cara Já era rapaziada Já era Aquilo ali destrói gente bonito Vamos lá, vamos lá Como eu tô gravando Eu vou gastar geminha aqui Galera Ah não gasta geminha um monte não Tem que gastar galera Tô gravando Não tem como ficar pedindo a propaganda né Complica aqui né Infelizmente Não tem como Eu tenho que gravar Opa, opa, opa Caraca Explodi feio malandro Explodi feio aqui Mas vamos lá Cara tem que ter um tubarão Pra destruir essa rebomba Tem que ter né Tem que ter um tubarão Pra destruir essa rebomba aí Que a cobra fuma A cobra fuma aqui ó Show Vambora galera Agora febre hein Agora eu quero ver a febre de ouro aqui Quero mega febre aqui Beleza Tá maneiro aqui ó Geminha aqui ó Já recuperamos a gema que nós pegamos Boa Caraca A mega febre não veio Naquela hora ia vir né Mas tá maneiro Vambora Aí sim Pegamos aqui ó Outro tubarão branco Outro tubarão branco Outro tubarão branco Beleza Aqui em cima é top né galera Aqui em cima é top Vamos descer aqui galera Vamos descer aqui ó Vambora Pega o tubarão branco Agora vai vir a mega febre galera Agora vai vir a mega febre Peguei outro tubarão aqui ó Outro tubarão Falei que ia vir a mega febre Rapaziada Falei que ia vir a mega febre Mas tem que ser pra cá Tem que ser pra cá Pra gente pegar Aquela rebomba ali ó Beleza Show de bola É já tinha detonado tudo aqui galera Já tinha detonado tudo aqui Mas tá maneiro Conseguimos uma paradinha da hora aqui hein galera Ó Caraca Toma da baleia que nós pegamos Hi 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 Ah acabou a mega febre mano Acabou a mega febre aqui Mas fizemos uma pontuação legal hein galera Fizemos uma pontuação legal aqui ó Febre de ouro de novo Beleza Sobe aí tubar Sobe aí Vambora aqui ó Passa pra cá galera Isso Isso aí ó A gente já desvazia a nossa paradinha ali E sai pegando todo mundo mano Sai pegando todo mundo Ai cara Passa por dentro igual água mano Igual Pega aí ó Show Tem uma espada sinistra aqui hein galera Tem uma bola aí quase comete o gol hein Quase comete o gol nessa bola aqui Beleza Vambora malandro Vambora Hi 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 Baúzinho aqui ó Show de bola Passamos aqui embaixo aqui ó Letra Letra N aqui Febre de ouro Outro baú hein galera Outro baú Vambora passando com raiva aqui Passando com raiva aqui Boa garoto Isso aí rapaziada Isso aí Desce aqui com tudo aqui ó Que a gente foge daquelas paradas ali né galera A gente foge daquelas paradas ali Vamos lá Vamos entrar aqui Que a gente não entrou aqui E vambora Vambora Beleza Show de bola Não entrei aqui ó E aqui tem os recursos da hora tá Aqui tem os recursos da hora E as vezes tem As paradinhas aqui tá Vamos desce aqui Beleza Show de bola Sobe aqui garoto Vamos lá Dei mole de novo Cara Aquela parada ali Destrói a gente com força Destrói Destrói muito mesmo Mete o pé cara Tô agarrado aqui ó Caraca Salvou Subimos de nível galera Subimos de nível Pega esses puto aí ó Beleza Show de bola Febre de ouro Febre de ouro Desce aqui ó Boa Ih moleque Nossa Mascote tá demorando Tá demorando a triturar Tá demorando a triturar aqui ó Beleza Show de bola Isso Entramos no No Covil aqui hein galera Vambora Isso aí garoto Destrói geral Destrói geral Só que eu confio em você Pega esse caranguejão aí Boa Isso aí sim ó Aí sim ó Caraca Explode Demorou a explodir né Demorou a explodir Tá maneiro Sobe Pega esse caranguejão aí ó Boa Febre de ouro aqui ó galera Febre de ouro aqui Beleza Vamos lá Sobe aqui de novo aqui Explode aqui Explode aqui Explode aqui Ah moleque Olha a nossa pontuação Rapaziada Olha a nossa pontuação Aqui já deve ter um montão de Tubarão branco Quer ver Cadê eles Aqui ó galera Aqui ó Aqui já tem os tubarão Vambora Subiu Cadê eles Ih tá fugindo da gente os tubarão hein galera Tá fugindo da gente os tubarão Vambora Pega esses humanos aí galera Pega esses humanos aí Aqui ó Tem um tubarão Pensei que era o tubarão mano Pega Caraca Cadê os tubarão Sumiu Sumiu Beleza Pega aí ó Boa garoto Pega esse mergulhador aí A gente precisa passar pro outro lado galera A gente precisa passar pro outro lado Vambora Ó Vambora aqui ó Boa Passamos aqui pro outro lado aqui ó Vai abre ali a parada ali Boa Pega eles aí Caraca salvou aqui Que a gente tava morto Farofa mano Peguei outro Cara não consegui contar quantas gemas nós já pegamos cara Mas já pegamos muita coisa Papo 10 Muita coisa mesmo Beleza Show de bola Megalodonte tubarão branco Com a carnificina aqui geral galera Uma carnificina aqui geral aqui Beleza Pega aí Vamos descer aqui Que eu não tinha vindo ainda né Vamos lá Vamos lá Pega tudinho aqui Beleza Show de bola Outra geminha aqui ó Vamos subir galera Vamos subir que por aqui Não tem coisa boa por aqui Aqui É mais pra pegar letras Parada né Vamos lá Boa Sai garoto Sai tubão Vamos lá Hi 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 É muita destruição galera É muita destruição Beleza Beleza Vambora Por cima aqui ó Beleza Tô morrendo de fome Galera Tô morrendo de fome Caraca Vem na hora Vem na hora Vamos pegar aqueles tubarões Brancos que tem ali Vamos lá Vamos pegar aqueles tubarões Brancos ali ó Isso garoto Isso aí ó Aqui tem uma paradinha Que dá pra descer aqui Vambora Vamos rastejando aqui galera Vamos rastejando aqui Isso aí ó Pega aí Boa 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 Pegamos esses tubarões aqui Cadê Tem mais coisa pra cá Não tem Tinha que dá pra passar por ali né Tinha que dá pra quebrar Aquela parada ali E passava né Ia ser da hora né Mas vamos lá Vamos lá Pega aí ó Show Show de bola É galera Vamos morrer Hum Caraca Que sorte Ah já era É muito bombom aqui cara Olha isso Conseguimos uma parada top Vira demais Quase 3 milhões de pontos Olha isso aí ó Beleza Batemos o nosso recorde aqui tá Batemos o nosso recorde Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui